Esportivo, apoio cultural, centro educacional recriarte da escola para o mundo, assim fazemos o futuro. E Contabilidade Vignoli, consultoria e assessoria. Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, rodada completa. Os times catarinenses acabaram saindo de campo derrotados. Vamos ver as informações? Ontem, Boa Esporte e Internacional não saíram do 0x0. O Guarani empatou com o ABC em 1x1. O Figueirense foi derrotado pelo time do Londrina pelo placar de 1x0. Brasil de Pelotas e América Mineiro não saíram do 0x0. O Ceará fez 1x0 na equipe do Paraná. O Cristiúma perdeu em casa para o Vila Nova também pelo placar de 1x0. Santa Cruz e Oeste empatarem 2x2, mesmo resultado do empate entre CRB e Náutico. O Goiás bateu o Juventude por 1x0. E a Luverdense empatou com o Paissandu pelo placar de 1x1. Após 30 rodadas, o Internacional segue na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 58 pontos. O América Mineira é o segundo com 55 pontos. O Ceará é o terceiro com 54 e o Paraná fecha o G4 com 52 pontos. Depois aparece o Vila Nova com 50. O Oeste tem 48 pontos. O Juventude 45. O Londrina tem 43 pontos. O Cristiúma 42. O Goiás, Brasil de Pelotas, Paissandu e Boa Esporte tem 38 pontos cada. O CRB 37. Figueirense e Guarani tem 35 pontos. Na zona do rebaixamento, a Luverdense também tem 35. O Santa Cruz tem 30. O Náutico 27. E o ABC apenas 22 pontos é o Lanterna da Série B. A 31ª rodada será disputada no final de semana. Na sexta-feira, às 7h15 da noite, tem Guarani e Juventude. Às 8h30, o CRB enfrenta o Boa Esporte e o Náutico recebe o ABC. O Figueirense entra em campo às 9h30 da noite para jogar fora de casa contra a equipe do Ceará. No sábado, às 4h30 da tarde, o Cristiúma recebe no Sul do Estado Internacional. Às 5h30, tem Brasil de Pelotas e Santa Cruz, Londrina e Paissandu e Vila Nova e Oeste. Às 7h da noite, o América Mineiro recebe o Paraná. E às 9h, no complemento da rodada, tem Luverdense e Goiás. Já pela Série A, seis jogos vão ser disputados nesta noite. Destaque para os catarinenses que vão estar em campo. A Chapecoense joga fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Havaí recebe na ressacada o time do Botafogo. Vamos acompanhar quais os jogos que estão previstos, então, para esta rodada. Hoje, logo mais às 7h30 da noite, o Atlético de Goiás recebe a equipe do Vasco. No mesmo horário, tem Coritiba e Cruzeiro. Às 9h da noite, a Chapecoense enfrenta em Minas o Atlético Mineiro. Às 9h45, o Havaí enfrenta na capital o Botafogo. No mesmo horário, o Corinthians recebe o time do Grêmio e o Fluminense encara o São Paulo. Amanhã, quinta, tem Palmeiras e Ponte Preta às 8h da noite. No mesmo horário, Vitória recebe o Atlético Paranaense. Às 9h da noite, no complemento da rodada, o Flamengo pega o Bahia e o Sport encara o time do Santos. O Corinthians lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, seguido pelo time do Grêmio, que tem 49. O Santos é o terceiro, também com 49 pontos. Palmeiras e Cruzeiro vêm na sequência com 47. Botafogo e Flamengo têm 43 pontos cada. O Vasco, 39 pontos. O Atlético Mineiro, 38. Bahia, Atlético Paranaense e Fluminense têm 35 pontos cada. São Paulo e Sport, 34. O Vitória tem 33 pontos e a Chapecoense tem 32. Na zona do rebaixamento, a Ponte Preta também tem 32. O Havaí tem 30. O Coritiba, 28. E o Atlético de Goiás é o Lanterna com 26 pontos conquistados. Infelizmente, o maior medalhista olímpico do Brasil, Robert Scheid, anuncia oficialmente que está fora da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Aos 44 anos de idade, Scheid coleciona cinco medalhas olímpicas. Duas são de ouros, conquistadas nos Jogos de Atlanta, em 1996, e em Atenas, em 2004. Ambas pela classe Laser. Duas de prata em Sydney, 2000, também pela Laser, e em Pequim, 2008, já pela classe Star. Classe que também rendeu um bronze em Londres, 2012. Nos Jogos do Rio de Janeiro, ele terminou na quarta colocação. Além dos pódios olímpicos, o velejador tem títulos mundiais na classe Laser e três na Star. Neste ano, ele disputava provas na classe Fortniner e cogitava treinar para estar em Tóquio em 2020, mas abandonou o plano. É, infelizmente, é uma notícia bastante triste, até porque ele é o maior medalhista olímpico do Brasil, né? Nós vamos conversar agora com a repórter Maria Manso, que está com o Robert Scheid. Ele, nessas seis Olimpíadas que ele participou, ele se reinventou duas vezes. E a última troca de classe foi como se ele tivesse passado de um corredor de 10 mil metros para um velocista de 100 metros. Foi uma troca muito difícil, né, Robert? É, uma troca difícil, mas não me arrependi nada. Eu acho que foi ótimo ter velejado na Fortniner. Eu aprendi muito nesse último ano e eu acho que acrescentou muito a mim como velejador. Infelizmente, a gente não vai chegar em frente, mas ficam aí as memórias de uma caminhada maravilhosa desses últimos 20 anos de Vela Olímpica. A chance de não ganhar a medalha na próxima Olimpíada pesou nessa decisão de largar as Olimpíadas? Não, não muito. Eu acho que não estava pensando ainda na Olimpíada, eu estava pensando nos resultados de 2018, 2019. A gente teria que fazer um volume de treino muito grande para chegar no alto nível nessa categoria. E aí pesou um pouco o lado físico, o lado da família, as características dessa classe. Começar a velejar nessa classe com 43 anos não é fácil. Então, isso tudo e o senso de você não chegar tão competitivo nas competições me fizeram chegar a essa decisão. Mas você vai continuar velejando, inclusive com os filhos de 8 e 4 anos? Ah, sem dúvida. O Eric e o Lucas, 8 e 4, são minhas medalhas mais importantes e vou continuar velejando com eles. Também sozinho um pouco no laser, em dupla no star, vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes da 49. E vou poder dizer sim para muitos convites que antes eu tinha que dizer não em prol da Vela Olímpica. Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Fica ligado, nós voltamos dentro de instantes. O Centro Educacional Recrear-te, que oferece ensino de qualidade há mais de 20 anos, está com suas matrículas abertas da educação infantil ao ensino médio. E para 2017, a escola estará ainda melhor, com amplas e modernas instalações que contam também com auditório para grandes eventos. É preciso que nossos alunos aprendam lições que inspiram atitudes da escola para o mundo. Venha nos conhecer. Rua Evelina Vieira, 64, Centro de Camboriú. Fone 3365-1441. Para sua empresa crescer, ela precisa de assessoria contábil de qualidade. A Contabilidade Vinholi está no mercado há mais de 30 anos. Atendemos empresas de todos os ramos e de todos os tamanhos. Contabilidade Vinholi. Novo endereço, Avenida Belo Horizonte Camboriú. A farmácia e drogaria Tateline tem os medicamentos que você precisa, inclusive os controlados. Suplementos alimentares e esportivos com registro na Anvisa. E toda a linha de perfumaria. E para sua comodidade, a Tateline está com novas e amplas instalações. Farmácia e drogaria Tateline. Tradição em bem atender você e sua família. Terceira Avenida, 1133, esquina com a rua 2300, Balneário Camboriú. Fone 3366-4175. Inverno de ofertas Casas da Água. Conforto e bem-estar em qualquer estação. Ar-condicionado Split Springer Midea, quente e frio. 9 mil BTUs, só 10 vezes de 125 reais. Aqueça o seu inverno e antecipe o seu verão. Lava e seca LG, 10,2 kg branca, só 8 vezes de 387 reais. Preços e prazos para esquentar a estação. E tudo com entrega grátis, rápida e segura. Casas da Água, 50 anos. A sua casa. Estamos de volta com o Panorama Esportivo. E esta semana aconteceu o pré-lançamento do filme que conta a história do maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé, o lançamento de uma lenda, narra os principais momentos de Edson Arantes do nascimento no Santos e também na seleção brasileira. Nas salas deste shopping foram ocupadas por cerca de 800 convidados para a pré-estreia do filme Pelé, o nascimento de uma lenda. Entre eles, vários nomes ligados ao futebol como ex-atletas. O filme conta a trajetória do maior jogador de futebol de todos os tempos, desde a infância pobre até a conquista do Mundial em 1958 na Suécia. A emoção era vista nos olhares de quem deixava as salas ao final da exibição do filme. Depois de ver esse filme, realmente, eu senti que sempre foi fantástico. Pelé é uma figura que realmente representou muito para nós. Consegui conviver com ele em 70, ele sempre foi um gênio e continua sendo. Esse filme foi um ambiente maravilhoso. A gente muitas vezes flerta com o personagem porque eu vim de uma realidade, acho que 80, 90% dos jogadores brasileiros vêm de uma realidade como essa. O diferencial nosso, o filme prega muito isso, que é a ginga, que é o drible desconcertante, que é a liberdade para criar, principalmente no último terço, que foi o diferencial em 58 e esperamos que em 2018 também. Eu lembro da Copa de 74, que eu assisti na fazenda com o meu pai, era uma televisão ainda com bateria de carro. Então se volta um pouquinho no tempo em tudo isso. Eu acho que cada atleta tem uma história e a história do Pelé é maravilhosa, linda. em 18 meses que ele saiu lá da cidade dele e foi conquistar o mundo dessa forma, dessa ginga brasileira. Eu acho maravilhoso a gente poder divulgar isso. Eu acho que essa ginga nossa, a maneira que o futebol brasileiro sempre jogou, eu acho que tem ainda que continuar dessa forma. Eu acho que isso é um grande exemplo para nós mesmo, para as nossas próximas Copas do Mundo, que nós temos isso. E o Pelé, ele é eterno, não tem como. As jogadas dele, da época, os grandes companheiros que ele tinha de lado, é uma coisa que encanta o mundo, não há dúvida. Eu me emocionei, fiquei muito feliz, porque é muito difícil você reproduzir futebol, o jogo do futebol. Eu acho que todos os diretores, todos aqueles que participaram, os atores, é muito difícil você resgatar um lance do futebol e mostrar da maneira que foi. Então, eu estou super feliz de ter visto isso, achei maravilhoso. A lição do filme foram as circunstâncias em que o Pelé teve que passar para chegar a conquistar o que ele conquistou. Hoje temos muito mais recursos, até na minha época, enquanto jogava também. A dificuldade não só dele, como de toda a seleção brasileira, em conquistar o Mundial, era muito mais complicado. E todo mundo duvidava muito, não acreditava no talento, na ginga que tínhamos para fazer isso acontecer. E foi quando o Brasil realmente assumiu isso, de que tínhamos algo diferente e levou para campo. A alegria, a personalidade, a magia, o que fez hoje o Brasil ser respeitado a nível mundial. Pelé, o nascimento de uma lenda, estreia nos cinemas no próximo dia 26 de outubro. E é claro que nós também estamos na expectativa para que esse filme chegue logo por aqui, para a gente também poder assistir, prestigiar aí a estreia de Pelé, o nascimento de uma lenda sensacional, sem dúvida nenhuma. Meus amigos do esporte, hoje era isso, fiquem agora na sequência com o Panorama Geral. Está chegando o Joaquim Lacerda, um grande abraço para você. E aí